Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Hoje será um programa muito especial, nós vamos falar um pouco sobre a evangelização que existe no Oriente Médio, uma pessoa que está lá, que ajuda, que trabalha, que leva a palavra de Deus e também é uma pessoa que trabalha com esportes. Você vai ver como Deus tem feito, o que Deus tem feito e também qual é a dificuldade de você levar a palavra de Deus para países onde é fechado às vezes para o evangelho. Mas antes disso, deixa eu ir para a nossa central de semeadores porque eu acredito que a Boas Novas tem um grande trabalho também a isso com o conteúdo e sabe que a gente tem aqui, como vê pela internet, de onde as pessoas assistem a Rede Boas Novas, muitos países do Oriente Médio, posso imaginar que sejam brasileiros porque a nossa programação é em português, mas muitos estão lá assistindo a nossa programação. Então estamos levando a palavra de Deus para lá também, edificando missionários ou pessoas que queiram conhecer mais sobre Jesus. Eu quero falar com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, André. A Boas Novas também está no Oriente Médio, meu amigo. É verdade, rompendo as fronteiras, como você mesmo disse sempre no início dos programas, usando o Salmo 68, verso 10, grande é o exército dos que anunciam as Boas Novas e as Boas Novas entenderam isso desde o início. Não só quando começou tudo lá no norte do Brasil, mas já rompendo. Foi uma das primeiras emissoras ali a jogar programação do norte do Brasil para o restante do Brasil via satélite. E logo, logo quando entrou essa onda de internet, a Boas Novas entrou junto, foi ganhando know-how e está aí com o nosso sinal pela Boas Novas também. Que bom isso. E que bom, André, vai ser o nosso telespectador entender isso a cada dia, vestir a camisa do semeador e realmente investir nessa obra aqui para a gente continuar indo em frente, tá certo? Quero mandar um abraço lá para Brasília, Distrito Federal, o cantor Nasa Lobo participando com a gente e vai fazer contato com a produção da Boas Novas aí para saber como é que participa por aqui também. E a Silvana, da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Cosmos, assistindo a Boas Novas no 42 ali e está muito alegre por estar sintonizada na Boas Novas. Gente, liga para a gente, o telefone à sua disposição, canal do WhatsApp, canal através de e-mail ou então direto pelo site da Boas Novas, você fala com a gente. Várias mídias sociais aí, nas principais redes sociais a Boas Novas está com o canal, com uma página também. Então, muito fácil você seguir a Boas Novas, muito fácil você conhecer esse projeto e saber como ofertar, tá certo? Vem semear! Vem semear! Obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E eu quero apresentar para você o Missão Arpa, o novo projeto infantil da Rede Boas Novas. Veja só! Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Vamos fazer de novo. Por favor! Por favor! Esse é o Missão Arpa. Se você gosta da Arpa Cristã, são cantos e cozinhamentos, são dez músicas animadas e também tem toda uma história, né? Que costura um enredo muito interessante para o seu filho conhecer a história de cada hino e também a letra. E às vezes a letra é um pouco difícil. Você também vai levar para casa, papai, mamãe, vovô, também vai gostar de ouvir e aprender junto com o seu filho, tá bom? Missão Arpa em todas as livrarias cristãs do Brasil e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu vou conversar com um missionário que tem muita coisa a nos ensinar sobre como é levar a Palavra de Deus no Oriente Médio. Volto já, já. Olá, é uma honra receber aqui para bater um papo, conversar, trocar ideia e entender, é aprender com um grande homem de Deus, missionário e treinador no Oriente Médio. Estou recebendo o José Wellington. José, obrigado pela presença, amigão. Deus te abençoe. Prazer, André. Bom, você é nascido onde? Eu nasci em Sergipe, mas vim de cola aqui para o Rio de Janeiro. Já vim de cola e aqui conhece tudo, Davido. Como foi o início disso, do chamado missionário, ainda mais para a localidade onde você está, de onde veio isso, onde começou? O chamado missionário se deu em 92, quando eu conheci o Senhor Jesus. E dali eu já comecei a evangelizar pelo Rio. Eu aceitei Jesus num domingo, na outra sexta-feira já estava na Central do Brasil com a equipe de evangelismo, já evangelizando, expulsando demônios. Incrível. E de lá não parei mais. Presídios, hospitais, morros, favelas. Já preguei em todos os presídios aqui do Rio de Janeiro. Mas o que te levou para fora do Rio de Janeiro? Quando começou esse... Deus quer algo maior, quer outro povo, outra língua, outra cultura, pessoas de outras religiões. Como é que foi esse despertamento para ser enviado, enfim, para começar algum tipo de trabalho para fora do Brasil? O que me levou foi o interesse, porque antes a gente começava a estudar... Quando eu comecei a estudar missões, eu comecei a ver as perseguições, os cristãos que sofriam perseguições, os pastores de batista que eram assassinados em Cuba, os missionários que eram perseguidos, até então eram poucos no Oriente Médio, em países muçulmanos, e regiões inteiras que não tinha missionários, não tinha cristão, até hoje ainda não tem igrejas, e ali eu comecei a orar. Não pode ter igreja, nem se quisesse, não tem porque não pode ter, goleiro não libera. Alguns países até podem, mas as taxas são muito altas, é muito dinheiro, é muito gasto para não ter retorno, então não há interesse de muitos amigos nossos. Fora perseguição também, né? Fora perseguição. Às vezes tem muito isso que a gente ainda vai conversar aqui no programa. E aí você viu isso e falou, é isso que eu acho que Deus tem para a minha vida. E foi a minha oração, eu pedi a Deus, Senhor me leva para onde ninguém quer ir, me leva a pregar teu nome onde ninguém te conhece. E Deus ouviu a minha oração em 2003, quando eu conheci a minha esposa. Você pediu para ser missionário, mas Deus mandou uma esposa, é isso? Isso, que já era também. Ah, entendi. Então foi por intermédio dela que, ó, já estou no campo missionário, já saí, vamos para lá, foi isso? Isso, ela já conhecia. Para ver como Deus faz, né? A gente pede uma coisa, ele deu uma coisa melhor primeiro, Foi, foi, ela já conhecia, eu já vinha pregando sobre isso aqui, era diretor de missões da minha igreja, então já tinha um trabalho nos presídios, nos hospitais, nos morros, nas favelas de evangelismo. Todo final, de sexta, saio e domingo, era o trabalho de evangelismo, com jovens, presídios, hospitais, na madrugada. E, quando eu conheci ela, e ela falou, já conhecia o trabalho dela ali, nessa parte do planeta, no Oriente Médio, e quando ela veio ministrar na minha igreja, ali Deus já... Deus me ministrou ao coração dela, e ela ao meu coração. Quando ela entrou, primeiro ela foi visitar a igreja, quando ela sentou lá atrás, eu não a conhecia ainda pessoalmente, e eu estava lá no púlpito, e eu falei, é aquela ali que é a... Ah, eu falei o nome dela, né? SP, vou resumir. E... E ali, quando eu apresentei, a amiga dela falou, como é que tu falou, tu avisou, que ela falou para não avisar, para não apresentar ela, que ela queria só assistir o culto. Quando o missionário vem do campo, às vezes ele quer receber também, ele quer sentar e receber. E ali, Deus ministrou no meu coração, que era ela, eu nunca tinha visto a foto dela, só por relatório. E ali, quando eu apresentei, ela falou com a amiga dela, falou, você que apresentou, você falou, não, não falei. E aí, no final do culto, ela falou, quem te falou, que eu estava ali, que era eu, eu falei, foi o Espírito Santo, falou no meu coração, ia lá e tal. E dali, Deus uniu, e eu comecei a caminhar junto com ela, e não larguei mais. E aí, você já tinha um chamado missionário, pregava aqui, e ela já estava, acho que visitando, então, o Brasil, vinda do campo missionário, casou, e com quanto tempo vocês foram de volta para essa parte do planeta? Nós casamos e fomos, casamos em 2003, em julho. Aí, de lua de mel, a gente foi para lá, já direto? É, em setembro, nós já viajamos. Uau. Já viajamos. Há quanto tempo já lá? Já há 15 anos. Então, você reside mesmo naquela parte, quando você vem ao Brasil, é um pouco para falar, e vir com a base missionária, e falar um pouco do projeto. Nós chegamos ao Brasil para compartilhar com os irmãos, com a igreja, despertar as igrejas, as lideranças, entender o propósito real da igreja, que com o tempo, com o tempo, as igrejas se esfriou muito em relação a missões. Então, nós que estamos no campo, nós sentimos isso. A seda de muitos amigos nossos, que viviam nessa área, já não estão mais. Existem cidades inteiras que não têm. A maioria dos missionários que viviam já saíram, por vários motivos, doença, sustento, e são poucos de missionários que estão trabalhando nessa área do planeta, do Oriente Médio. Propriamente, a janela 10 por 40, que é o maior desafio para a liderança brasileira agora, posso falar mundial, porque os americanos estão fechados no Oriente Médio. Eles não entram mais. É verdade. Então, para nós, os latinos... Principalmente brasileiro. O Brasil, eu acho que é o segundo país que mais envia missionários depois dos Estados Unidos. Claro, por dois aspectos. Primeiro, por questões populacionais. Então, a probabilidade de vir brasileiro, porque a gente é um país continental quase igual aos Estados Unidos, 200 milhões de habitantes. Segundo, porque é um país cristão e o ímpeto do Evangelho de Cristo é isso mesmo, é missões, é de envio. E o brasileiro, ele é recebido muito bem em toda a parte do mundo. Agora, a cultura é muito... É tudo diferente. Como é que foi o teu... Cheguei nesse local. Da primeira vez que você foi, depois, claro que a sua esposa já via lá, ela começa a aclimatar, ela ensina muita coisa, mas qual foi a sua reação, qual foi a sua expectativa e o que é a realidade que você encontrou quando chegou lá? Quando o missionário chega no campo pela primeira vez... Como é que é isso? Muitos sofrem o choque cultural, aquele choque cultural de chegar numa nação da língua diferente, a comida diferente, os costumes diferentes, as vestes diferentes. Demorou para acostumar com comida? Comida é uma coisa que afeta muito. Demorou para acostumar com a comida, viu? A comida tem uma variedade muito grande nessa região. Então, tem muitas comidas boas. Eu gosto, propriamente eu gosto, né? Entendi. E eu me adaptei bem com a comida. A língua foi difícil. Então, foi dois anos na universidade estudando a língua lá. E de oito da manhã às quatro da tarde. É difícil. Os professores lá, é como se fosse aqui no Brasil de 20 anos atrás, são muito respeitados. Então, eles são muito duros. E com todos, né? Além de estrangeiros ou nacionais, eles são muito duros. foi um desafio grande, mas quando temos o chamado missionário, é diferente. A gente tem algumas fotos, é isso? Um vídeo com trecho de fotos do trabalho que é desempenhado nessa região. Se puder soltar para a gente poder assistir. Uau! Eu vi ali bolas de futebol. o esporte, o esporte, ele é um dos maiores agentes de entrada, de chegada, de qualquer missionário nessa região. É. É um facilitador. Com certeza. Você usa o esporte de alguma maneira também para facilitar a visão das pessoas. Com certeza. É o esporte, né? Nesses locais, né? Porque nós, assembleamos, sempre ouvimos tanta coisa falando de futebol, coisa do mundo, mas nessa região, eles são fanáticos para o futebol. E quando eu cheguei em 2003, eu vi que era fanático. Como pastor, eu não conseguia fazer um bom trabalho, eu não conseguia ter contato com jovens, com crianças. Nunca houve um trabalho, não tem nenhum trabalho desse no Oriente Médico, criança não existe. É o primeiro trabalho, é um trabalho pioneiro em missões. E foi um desafio grande para nós no início, porque muita liderança, muitos amigos nossos não entenderam, né? Muitos mantenedores, né? Vou dizer propriamente assim. Claro, pessoas que sustentam a obra. Que não entenderam como isso, futebol, e deixaram de ajudar. Porque não entenderam que através do esporte nós estávamos entrando... Tem que ser. Entrando em regiões que nunca um crente entrou, nunca um missionário entrou. Ou seja, esse trecho que passou de fotos agora foi num campo de refugiados. Eu vi, tinham tendas, até fotografiam... Ali são refugiados. Os sírios iraquianos que estão lá abandonados. Então, a forma de chegar, a abertura, o carro-chefe, é o esporte. A gente chegar com o futebol, e ali do futebol, as portas se abrirem. E ali Deus começou a fazer milagre, Deus começou a salvar. Porque a gente começou a ajudar, não foi só o esporte. O esporte é só para chegar, a estratégia missionária, para nós chegarmos e ali poder compartilhar de Jesus, poder ajudar as famílias. Então, ali são cestas básicas, são remédios, são roupas, são tudo que a gente pode levar, nós estamos levando para eles. É o maior desafio para a igreja hoje, é essa área do planeta. Eu vou para um rápido intervalo, e na volta a gente vai conhecer um pouco mais. Eu quero que você fale um pouco das dificuldades que vocês vivenciam. Porque, por exemplo, e tem muito isso na cultura muçulmana, você alcança uma criança, uma pessoa e fala de Jesus, ela aceita Jesus. Essa pessoa vai ser rejeitada pela família. Então, não é só uma dificuldade de governo ou de leis, a família rejeita e rejeita mesmo. Você pode contar com a outra maneira. Eu já tive aqui uma vez um missionário paquistanês, ele falou, André, às vezes o pai ou o filho aceita Jesus, vai para cá e diz que aceitou Jesus, se converteu, o pai abandona ele, então sai de casa. Então, não é simples você falar do evangelho quando a pessoa quer tomar uma decisão, é uma decisão que não afeta a questão espiritual, religiosa, afeta a vida dela por completo. E não é simples você levar a palavra em lugares assim. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta com o Boas Novas no Ar, foi falado aqui pelo Wellington, o maior desafio de missões no mundo é a janela 1040, que é uma área não evangelizada, pouquíssimas igrejas, às vezes por falta de recursos, às vezes porque a lei não permite que se abra nenhum tipo de igreja cristã evangélica, porque é muito fechado para esse tipo de conteúdo para Cristo, é muito perseguido. Eu quero mostrar um pouco do vídeo do projeto da janela 1040 que o Wellington desenvolve. As crianças amam o futebol. Para muitos é uma coisa banal, uma coisa tão simples, mas que através desta estratégia nós entramos em regiões que jamais um missionário entrou. Um trabalho pioneiro na área de missões no Oriente Médio, porque antes os missionários eram enviadas para alcançar outros adultos, mas as crianças, os adolescentes, quem se preocupava com eles? Ninguém se preocupava. É uma linguagem universal do futebol, né? É. Quantas crianças tem nesse projeto? Você está com saudade, né? Ele olhou assim, ele falou, eu conheço todos pelo nome. Ah, uau. Conheço todos pelo nome. Quantas crianças, Wellington? Já, já, já. Pelo menos aí você já trabalhou aí nesse tempo. É no mínimo 100 crianças em casa. São vários locais, são várias regiões, são vários povos. São escolinhas de futebol, porque muita gente faz núcleos, igreja, tudo. Você faz escolinhas de futebol. A escolinha, a estratégia é a escola de futebol. Uau, sensacional. Da escolinha de futebol, as crianças vão chegar em casa comentando com os pais. Uau. E os pais vão ficar curiosos, eles vêm na escolinha de futebol, querendo conhecer o treinador de futebol brasileiro. Primeiro, criar um relacionamento, um vínculo, né? Um relacionamento. Porque o treinador, uma coisa que é tão... Eles amam o Brasil. E o Brasil, talvez seja conhecido como os melhores jogadores. O treinador é brasileiro, então eles ficam... No Oriente, mas dando aula de futebol de graça. Os meninos chegam em casa, porque eu não posso pregar para eles. Então, eu uso a Bíblia na prática ali, ó. Se brigar, eu vou tomar o jaleco e não vai jogar. Então, eles são obrigados a viver em paz, né? A combina consola é que todos vivem em união. Então, eu estou usando a Bíblia, não pode xingar palavrão. Eu ensino para eles que tem que respeitar as mães, porque o menino no Oriente Médio não respeita a mulher em si. E a mãe, por ser mulher, eles não respeitam. Então, quando eles chegam em casa, eles passam a ajudar a mãe. Eles passam a respeitar a mãe, abraçar, beijar, que eu falo com eles, incentivo a fazer isso, porque eu falo o que eu faço. Então, acaba sendo um referencial para eles. Os pais veem essa mudança, porque a violência é muito grande nessa região. O pai bate na mãe, a mãe bate nos filhos, o filho maior bate no menor. Então, é uma cadeia de violência. Então, quando os meninos chegam em casa, geralmente são cinco, seis crianças, quando chegam em casa e não passam mais brigar, eles começam a ver a diferença. E eu imagino que isso é sensacional. Tem que ter muito cuidado, porque uma criança já pensou, ela volta em casa, falou de Jesus, não sei o quê. É um problema até, risco de vida para você. Mas, em que ocasiões você entende que, olha, o pai veio aqui, o pai gosta, está vendo o filho, vai buscar o filho, deixa o filho no futebol, gosta muito de tudo. Eu acho que está no momento de eu pegar e ir mais a fundo com essa pessoa, ser mais explícito na minha mensagem. E claro que nesse tempo, você talvez encontrou abertura em pais, em crianças e tudo, de ir além. Qual é o medo, às vezes, que passa? Quais são os cuidados que você tem que ter com isso? E que tipo de repercussão na região onde você trabalha, uma criança, um pai, uma pessoa pode sofrer por se converter ao Evangelho? É, vamos por etapas. Primeiro, a estratégia, quando a família começa a observar essa mudança nas crianças, vem todos na escolinha de futebol. E, automaticamente, eles não convidam para ir nos lares deles, tomar chá com eles, um chazinho amargo, né? Mas nós louvamos a Deus porque a todo tempo nós estamos em oração para isso, a estratégia é essa. Entrar, ser amigo. Entrar nos lares, sentar com eles, a maioria senta no chão, e ali tomar chá e conversa. A gente não sai pregando, a gente ora, fica orando para o Espírito Santo tocar no coração deles e eles começarem a fazer a pergunta porque eles veem a diferença, vê a mudança no filho, na família. Aí o que acontece? eles perguntam qual é a sua religião, vocês são muçulmanos? Aí nós declaramos. Entendi. Que somos cristãos, estamos ali para ajudar as crianças e tudo. Às vezes não precisa nem ensinar, então. Você provoca a curiosidade deles em saber quem é você, quem é o teu Deus. Eu falo, não, sou cristão, Jesus Cristo. E no dia a dia... O testemunho de vida, o respeito pelas crianças. Os professores batem nas crianças. Os professores chegam na sala de aula, as crianças... e é normal bater. É normal bater. É a cultura, é cultural deles. É normal o homem bater na mulher. O cara bateu na mulher, fala, pô, tu bateu na tua esposa. Pô, é normal, cara. E me chamam de Rodian, Rodian são professores, né, que dão aula, que ensinam. Então, é normal, Rodian. É normal bater. E já que o professor pode bater em aluno, então tu bate no aluno pra que ele bateu na mulher. Não, tô brincando. E eu ensino isso para as crianças. E a família observa isso, tudo isso, essa mudança. Porque eles nunca tiveram contato com cristãos. A ideia deles é aquela ideia do passado da igreja católica, do cristianismo, que fizeram tantas coisas erradas em nome de Deus. Então, a gente pensa que nós somos alcoólatras, somos violentos também, somos prostitutos, né, por causa do carnaval aqui no Brasil. E quando a gente fala que a gente não gosta do carnaval, que a gente não bebe, que eu não bato na minha esposa, que eu amo a minha mãe, que eu ajudo a minha mãe, e tudo isso, a mente deles muda, porque a visão deles muda, porque, como a Bíblia diz, que o derro desse século cegou o entendimento, cegou nesse sentido, de pessoas que nunca tiveram contato com o cristão. Então, quando eles começam a ter contato, eles começam a perguntar, eu começo a declarar pra eles. É simples, então. Não é muito complexo. É simples. Claro que é complexo de viver e fazer, mas é trabalhando em conceitos simples da vida que você mostra a diferença. Aí desperta o interesse deles de saber, como é que vocês fazem pra adorar o Deus de vocês? Nós falamos na igreja, porque lá não tem igreja, as igrejas lá são igrejas domésticas, são em salas alugadas, escondidas, de porta fechada, e eles querem conhecer. Uau. E é uma benção, né, porque todos vão na igreja e Deus abençoe. Que Deus continue te usando. Amém. Que uma dessas e você já conseguiu ganhar muitas pessoas pra Cristo, que eu sei, mas que ele possa te dar mais estratégias, mais famílias e mais vidas pra você ganhar pra Cristo. Amém. Deus abençoe você, expositor do trabalho. Trabalho lindo, não é verdade? Você pode entrar em contato que colocamos pra você ajudar, conhecer um pouco mais do projeto desenvolvido pelo nosso grande missionário Wellington aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Boas Novas no Ar.